Uma guarnição pronta para a missão e viatura a caminho da ocorrência. Mas esta é uma missão diferente das que estamos acostumados a ver. A missão de hoje não é para prender ninguém, mas para levar um pouco de alimento à mesa de famílias carentes do município. A ação solidária com entregas de cestas básicas de alimento para famílias carentes de Brasil Novo percorreu diversos bairros e atendeu dezenas de famílias. Mais um Natal se aproximando, Polícia Militar desenvolvendo mais um trabalho de ação solidária junto à comunidade aqui no município de Brasil Novo. E para a corporação, para a instituição, Polícia Militar é gratificante poder estar graciando famílias aqui no município com cestas básicas de alimento. Alimentos esses que vão ser importantes, tenho certeza, na ceia de Natal, para alimentar a família, alimentar cada membro das famílias aqui no município de Brasil Novo. Além de garantir o pão na mesa de quem mais precisa, a Polícia Militar também busca a aproximação com a comunidade com o objetivo de reverter a imagem repressiva, mostrando que a polícia é amiga da sociedade e que quem precisa temer a polícia são somente os criminosos e não as pessoas de bem.